Fala galera, beleza? Tudo certo? Voltamos com mais um vídeo. É isso aí. E hoje é quinta-feira, talvez você esteja estranhando nós aqui, né gente? A gente invadiu uns quadros aqui. Se você não sabe porquê, eu não vou explicar nesse vídeo. Você viu de terça-feira que lá nós estamos explicando. Não vai explicar mesmo? Não, não vai explicar não. Deixa o pessoal lá ver que o livro é tão bom, mas tão bom porque se a pessoa não viu, deve estar fazendo um favor de fazer ela assistir o outro vídeo lá, de tão bom que ele é. Então tá aqui no card, então corre lá para entender porquê que a gente está aqui na quinta-feira. É isso aí. Hoje nós voltamos com a nossa série Apologética. Por que você acredita, Jair? Por que você acredita? Muito legal esse livro. Esse livro é fantástico, hein? Ele tem uns tópicos bem legais e ele tem uma pegada para você utilizar em grupo. E você sabe que é importante. É grupo pequeno, grupo de estudo, junto com os amigos. É, a didática dele é para estudos de grupo mesmo. É isso aí. E você sabe o que é legal, cara? A pergunta, ela é pertinente porque é o seguinte, tem muito crente que se diz crê em Jesus Cristo, que crê em Deus, que crê na ressurreição de Cristo, que crê que não existe uma incompatibilidade entre o mal existente e a existência de um Deus que é bom, que crê em várias coisas, mas não sabe porquê que crê. Isso aí, entendeu? Simplesmente diz que crê, mas não sabe explicar o porquê. Esse livro vem para resolver esse problema de forma, obviamente, introdutória. Ele não tem a pretensão de se explicar tudo com detalhes. É, é um negócio bem simples. Quem escreveu esse livro foi K. Scott. E esse último nome daqui eu não vou nem me arriscar porque é muito complexo. Oliphant, talvez, não sei. Mas é o Scott. É o Scott. Entendeu? Essa capa aqui, cara, ela lembra a capa da teologia do Spru. Mas é teologia para todos, não é? Teologia para todos do Spru. Eu acho que não é esse o nome, é? Como é que chama? Somos todos teólogos. Somos todos teólogos. O livro está aqui no cart. Exatamente. É muito parecida a capa aqui em cima dessa cruz com as pessoinhas. É isso aí. Ah, está aqui. Excelente ferramenta para pequenos grupos de escola dominicana. Então vamos apresentar para vocês, olha que legal, as razões da fé cristã e o mundo cada vez mais distante de Deus. Cara, isso é fato. A gente vive hoje num mundo secularizado onde nós vemos aí muitas pessoas que são crentes nominais, se dizem cristãos, mas na verdade já não são de fato, não entendem a sua fé. Então é um livro que se faz necessário. A gente vai mostrar para vocês os detalhezinhos. A capinha aqui é bem simples. Sim. Cara, tem um relevo aqui, você percebeu? Não, eu não tinha percebido hoje não. Aqui também tem, porque aqui ele colocou aquele verniz nos bonequinhos. É verdade. Eu não sei se você percebeu, mas ficou um pouquinho mais claro aqui. É, que agora... A gente esqueceu de ligar a luz. Normal. Então se ficou meio escuro aí o vídeo, desculpa gente, a cabeça está meio... A pós-graduação está acabando com nós, né? Está vendo. Ah, e depois a gente fala com vocês sobre isso. Bom, bem legal aqui o livro, vamos lá então. Ele é feito... Thomas Nelson Brasil. É isso aí. Cara, eu estou tão apaixonado pela Thomas Nelson. Cara, a Thomas Nelson tem um quê de organização, cara? Tem. De fonte. Cara, ela podia trazer aquela fonte perfeita. Verdade. Que eles lançaram a Bíblia. Foi a Mundo Cristão que lançou? Não, foi a Thomas Nelson. Não foi a Mundo Cristão? Não, é da NBT? É NBI, não é? Não, é da NBT. É NBT? Ih, cara, estou confundindo as coisas. Estou falando que a cabeça está fundida. Se você sabe, comenta aqui embaixo. Eu acho que é a Mundo Cristão. Mas a Thomas Nelson Brasil tem lançado livros, cara, com a diagramação. E as capas? As capas do C.S. Lewis é fantástica, cara. Nossa, sensacional. Se você já leu o Cristianismo Puro e Simples, fica aí a dica. Pega da Thomas Nelson Brasil que é bem legal. É, se a Thomas Nelson está escutando o nosso... Patrocina aí. Fala com nós aí. É só mandar um e-mail para contada.arroba.dogrego.com e nós conversa aí. Exatamente. Ah, não esqueceu de fazer o nosso merchan. Está falando das coisas que eu estou esquecida hoje? É porque você falou para o cara ler o outro vídeo? Aí, olha, eu não tenho isso. É, mas se o outro vídeo você não comprou aquele livro, você vai comprar esse livro. É muito legal. Então, para você comprar esse livro aqui de nós apresentar, você vai comprar através do nosso link, que é o www.dogrego.com.br. ou você pode entrar no nosso site, tem um banner lá, compra aqui. E que você comprando por esse link na Amazon, você vai gerar uma comissão para nós. Então, por favor, gente, compra qualquer coisa na Amazon, compra pelo nosso link que você vai estar ajudando o canal de uma certa forma. Isso aí. Livrinho aqui, Jean, de 2017, Jean. 2017, né? Aqui, pelo menos originalmente, né? Bem original. Não, ele tem 224 páginas. Ah, ele foi traduzido em 2018, então, bem recente. Bem recente. É um livrinho pequeno. E como vocês vão ver aqui no Sumário, o Sumário é extremamente enxugado, é claro, porque ele é bem direto, curto e reto. Isso aí. É, vamos lá. Por que crer na Bíblia? É legal, cara, que o autor vai usar tanto argumentos que são argumentos internos a respeito, como argumentos externos. Isso. Então, se você não entende isso ainda, é porque você nunca estudou a questão de como que se dá a veracidade dos textos bíblicos, né? Então, vale a pena que ele vai tratar, é claro que, de forma introdutória. Isso. Depois vai perguntar por que crer em Deus. Novamente, ele ainda vai usar as Escrituras como fonte interna, né? E também vai falar de... Isso é questão da apologética, né? É. É diferente de uma sistemática. A sistemática, falando da Bíblia, apologética, ela vai trazer os dois elementos, muitas vezes, para explicar, né? Até porque a sistemática parte do pressuposto de que quem está lendo acredita na existência de Deus. É, sim. Diferentemente de uma apologética que vai defender o argumento. Sim. Né? Por que crer em Jesus? Nós temos também aí uma argumentação também nesse sentido. Por que crer em milagres? Né? É. Tem um livro, agora vou fazer um parênteses aqui. Tem um livro do Alvin Plantinga. Eu sempre cito o Plantinga aqui, né? Toda semana, né? E eu nunca pego o nome certo do bandito livro. Nunca pego. Vou colocar essa capinha aqui, ó. Está aqui na edição, porque eu nunca lembro o nome dele. Ele vai dar uma... Tem um capítulo, cara, que ele vai falar a respeito de física quântica. E ele vai mostrar que, lógica e filosoficamente, na questão filosófica, né? Na questão lógica da filosofia, tratando em si a física quântica, não existe nada de irracional na questão dos milagres, cara. Eu achei assim... Foi muito além daquilo que eu poderia entender, é claro, porque o Plantinga precisa estar chapado para entender. Mas é interessante. Por quê? Porque tem pensadores cristãos, cara, que estão se debruçando nessas questões para levar os cristãos a entenderem de forma racional algumas coisas. Sim. E poder falar aqui por que crer em Jesus ressuscitou dos mortos? Isso é muito importante para defender a nossa fé. Cara, o melhor argumento até agora, porque até o que eu li, é o do William L. Craig. Isso mesmo. Está aqui nesse livro que a gente já apresentou. Está aqui, ó. É em guarda. Livro fantástico. O último capítulo do livro fala a respeito das evidências da ressurreição de Jesus. Muito bom mesmo. Depois ele vai falar por que crer na salvação. Isso é muito importante. Por que você crê que você é salvo? Aí nós temos aqui por que crer na vida após a morte. Sim. Depois, por que crer em Deus diante da ciência moderna? Opa! Isso aqui é legal. É legal. Cara, é importante falar, porque assim, o avanço da ciência, a ciência moderna aqui nós podemos entender a partir aqui do século XVII, né? Sim. Então, a ciência moderna, como nós a conhecemos hoje, é interessante porque ela nasce no berço cristão. Sim. Isso é fantástico, né? Do que como que a cosmovisão cristã, ela possibilitou o surgimento da ciência moderna, que até então nós tínhamos como base a ciência aristotélica, né? Da filosofia natural contemplativa. Depois nós temos agora a filosofia natural como experimental. Sim. Que mudou todo o conceito de como fazer ciência. Mas, será, Jean, que as descobertas científicas, elas realmente colocam em xeque a nossa crença em Deus? Eu sou da opinião de que não. Eu também não, né? Muitas pessoas levantam a questão, por exemplo, da teoria da evolução. Sim. Que ou você é crente ou você acredita na teoria da evolução. Será que realmente essa é uma dicotomia certa a ser feita? Isso é. Eu acho que não. Porque se você entende o conceito de teleologia, que também é um conceito aristotélico, né? Do telos, do propósito, e você consegue enxergar um propósito em todo o processo de seleção natural, não tem por que excluir Deus da jogada. E tem muitos cristãos tops de linha, como Timot Keller, C.S. Lewis, John Stott, Francis Collins, Alistair McGrath, todos esses caras que aceitam, por exemplo, estou dando um exemplo só, tá? Que é a teoria da evolução e consegue reconciliar isso muito bem com a ortodoxia cristã. Isso aí. Por quê? Porque as pessoas falam assim, ó, se a ciência moderna avançou, pra que eu criei em Deus agora? Não existe isso, gente. Não precisa disso. Não tem necessidade disso. Isso aí. E hoje já vamos falar muito mais sobre isso em outros livros que a gente for apresentando aqui. Se você quer entender melhor isso, eu vou indicar duas coisas aqui, mas é que indica, cara. Não tem medo. Aqui não tem erro, não. É tudo por reino. Acesse o canal da BC2. Tá aqui no card. Muito bom o canal dele, vocês vão entender muito isso. Acesse o canal do Bibo, né? Agora não o canal do YouTube, mas se os podcasts do Bibo... O Talc, tem uma sessão da BC2 de podcast lá dentro, que é muito legal. Então vocês vão entender mais essa questão de ciência e fé aí, pra ter um entendimento legal. E se você tem vontade sobre isso, comenta aí, manda pra nós e nós vamos conversar sobre isso. Exatamente. Então, em próximos vídeos, em próximas abordagens, a gente talvez vai explicar melhor, fala melhor sobre essas questões aqui. Isso aí. Aí, já. Temos aí mais dois, né, capítulos. Isso. Por que crer em Deus, apesar do mal no mundo? Então, o problema do mal, vai vir muita apologética, né? É um fator meio que universal, que todo apologista tem que explicar isso, né? E depois ele vai falar por que crer somente no cristianismo. Existe tanta religião hoje no mundo, porque o cristianismo é um único e verdadeiro. Olha, o melhor argumento até agora sobre isso também, eu quero deixar aqui pra você, nós já apresentamos esse livro, tá aqui, Timothee Keller, Fé na Era do Ceticismo, tem um capítulo especificamente sobre esse assunto, por que o cristianismo reivindica pra si ser melhor que outras religiões. E ali o Tim Keller desenvolve de forma racional, de forma muito inteligente também, a questão de como os cristãos deveriam, né, entender de fato o cristianismo e por que somente no cristianismo, então, nós deveríamos crer. Muito legal a abordagem do Tim Keller, vale a pena ler lá. Então, como nós falamos lá no primeiro vídeo dessa série que nós montamos, nós falamos que não existe um único livro que você vai ler e vai entender 100%. Por isso que nós vamos apresentar pra vocês aqui muito livro de apologética. Mas é muito mesmo. Muito livro de apologética, tanto livros simples, que é a sua primeira leitura, pra você ter uma introdução como esse, como os livros mais densos, como um em guarda, então vocês vão ver aí, então é muito interessante, vocês vão guardando dinheiro, vão parcelando, fazendo um caixa, e se você tem vontade de estudar, é só estudando que você vai ganhar conhecimento. E compra pelo nosso link da Amazon, tá? Isso aí. Aí já, a diagramação Thomas Nelson, padrãozinho, né? É, uma fonte um pouco grande, né? Tem um espaçamento bem de uma linha pra outra, isso é bom, porque vocês não se perdem na leitura. Exato. Tá sempre subdividido por negritões aqui, bem legal. Isso, bem legal. Então... Subtítulo dos capítulos. Olha, caralho. As notas são rodadas, né? Isso ajuda muito na leitura. Folhinha creme, delícia. Esse aí, né? Esse aí, né? Tem um finalzinho aqui, que ele vai mostrar uns negocinhos. Do final do capítulo, né? Isso. Tem aqui, ó. As respostas, né? Isso. Conclusão. Perguntas para você refletir daquilo que você leu. É por isso que é o estudo em grupo, né? É. Depois ele vai dar umas leituras recomendadas. Isso eu achei bem legal, porque ele cita o concorrente, cara. Tem livro, editor aí, cristã, que na hora de citar a fonte, né? E se o livro tem traduzido, ele não põe o traduzido em português. Ele põe a fonte original. Ele põe a original. Tem editor que faz isso aí, que eu já peguei já. Tá? Estamos ligados aqui, né? Estamos ligados. Ajuda o concorrente aí também. Tudo reino, gente. Tudo reino. É bem legal. Ah, gostei desse assunto, Jean. Quero estudar muito mais o que eu faço. Opa! Vamos ler aqui, ó. Temos o livro aqui, a da Vida Nova, que chama do Wayne Gruden, John Collor Thomas, que chama Origem, Confiabilidade e Significado da Bíblia. Lá ele vai trazer melhor nosso culto. Opa! Tem mais aqui. Eu não tenho esse. Opa! Mas eu tenho aqui da cultura cristã. Havendo Deus Falado, do John Pecker. Oh, legal! Então, tipo assim, tem vários livros aqui que vai ter um entendimento muito maior do que esse capítulo que eles estão trazendo aqui para vocês poderem aprender mais. Exatamente. Por isso que o livro é introdutório, porque o objetivo do livro é você estudar em grupo. Então, é realmente gerar mais uma discussão. Isso. Agora, se você quer necessariamente se aprofundar, tem as leituras recomendadas. Isso aí. E aí, eu vou dar duas dicas para vocês aqui utilizarem esse livro. Se você é o responsável pelo ensino, você pode comprar esses livros para você aumentar o seu conhecimento para ensinar. Ou, se você estuda em grupo com os amigos, manda cada um comprar esses livros. Cada um comprar um? Cada um. Vocês têm, então, uma visão de todos na hora de estudar junto. Então, bem legal isso aí. Esse é o meu sonho, cara. Isso aí. Esse é o meu sonho. Eu estou batalhando por isso. Um dia nós vamos contar a experiência aqui do nosso grupo de estudo aqui onde a gente mora. Isso aí. Bom, acho que é isso, né? O livro todo é nessa pegada. É um livro simples, objetivo, mas que ganha muita possibilidade para você enriquecer o seu conhecimento aí, tanto com a leitura única dele, como com essas leituras adicionais, para vocês poderem ter um entendimento maior de cada capítulo. Isso aí. Então, está aí o Key Scott, uma autoridade apologética aí. Por que você acredita? É importante você responder essa pergunta, viu? Então, vai estudar aí. Como falou o Marcelo Bolinha, vai estudar, Vivente. É isso aí. Quem não sabe quem é Marcelo Bolinha, digita no YouTube aí, você vai saber. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Vai ter leitura, Vivente. Tchau.